Sempre no solar, ocupando e oferecendo também a cultura para todos aqui. E aqui hoje, eu não sei se é uma ousadia da minha parte ou coragem assumir esse microfone antes do mestre doutor, que é o Paulo, que vai fazer uso desse mesmo instrumento aqui, então acho que é mais uma ousadia da minha parte. Mas eu venho primeiramente agradecer essa honra, essa satisfação muito grande. Obrigado por atender este convite. E o Paulo só nos traz ainda mais credibilidade e consolida esse trabalho que a gente vem fazendo, que é uma das missões da Fundação Marquia de Cultura, através da vice-presidência de acervo patrimônio, fazer essa educação patrimonial. E nós ficamos muito satisfeitos de ver a casa cheia, porque a gente se sente, na verdade, aliviados em dividir essa responsabilidade com vocês. Obrigado a mim aqui, sai também mais informações para esse compromisso assumido, de dividir com a gestão pública, passar a responsabilidade, passar para as próximas gerações, na história de Marquia, na história do nosso município. E assim a gente vem fazendo o nosso trabalho de educação patrimonial. A gente, completando em 2014, dez anos aqui do Solar dos Melos, temos aqui algumas homenagens para fazer, aproveitando a oportunidade da noite, desse evento que hoje, eu peço para a Gisele, a gente mais uma vez dispensando o cerimonial, a formalidade toda, fazer essas homenagens, porque eu acho que é nada mais do que justo, é um simbólico, mas com muita gratidão e reconhecimento por tudo que fez com o Macaé e pelo Solar, e que continue assumindo esse compromisso junto com a gente. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez.